Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Dani do canal Dani Delanos e hoje eu vim mostrar a vocês um aplicativo que eu uso para tirar minha selfie. Quem me conhece sabe que eu adoro uma selfie, tô sempre postando no Facebook, no Instagram e eu vim mostrar pra vocês qual aplicativo que eu uso. Bom, o aplicativo que eu uso é o Sweet Self, é esse aqui ó, você pode baixar aí no Apple ou Android e ele é demais e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Bom, acho que vocês estão me vendo aqui falando com vocês. Quando você chega na tela principal do seu aplicativo, se você for passando seu dedinho assim ó, ele vai mudando de filtro, vocês estão vendo? Ó, ela vai mudando de filtro. Então eu vou tirar uma foto com alguns filtros aqui pra mostrar pra vocês, hein? Ó, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês então como ficaram essas três fotinhas. Olha lá. Ó, o primeiro filtro é um filtro é um filtro mais claro, vocês podem ver. Esse aqui um pouquinho mais, é, mais escurinho, mas deixa aquela pele mais smooth. E colocar aqui ó, e sim fazer do jeito que você quer. Tão vendo? Olha. Vou colocar uma envelhecida aqui pra vocês. Uma coisa que eu gosto muito no Sweet Self, eu vou mostrar pra vocês, é aqui você tem opções do tamanho das fotos. E tem um aqui que é muito legal, que é esse aqui de quatro ó. Você coloca aqui e você tira quatro fotos e vai sair em quatro quadradinhos. Quer ver? Olha aqui. Então, se você salvar, já vai as quatro fotinhas. É tipo aquelas fotinhas que você tira naquelas maquinazinhas, né? Vários, vários tipos de foto que você pode tirar, que você pode fazer. É super fácil de usar, porque eu já tinha baixado outros aplicativos que ficaram difíceis. Então galera, tá aí minha dica de hoje pra vocês. Sweet Self, ó. Baixa aí e põe pra quebrar nas suas fotos aí. Você que é gatinha, que é novinha, eu já tô velha. Mas você que é gatinha, que é novinha, tire muitas fotos, coloque por aí e arrasa, querida. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.